Galera, tô aqui com mais um vídeo, saiu um novo promo code de item grátis aqui no Roblox, vou mostrar pra vocês qual que é esse código, tá bom? E galera, eu tenho aqui um desafio, vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação em 5 segundinhos, tá bom? Valendo! 1, 2, 3, 4, 5! Quem conseguiu fazer esse desafio, comenta aí, eu consegui, tá bom? Mas beleza, deixa eu mostrar pra vocês qual que é o promo code e qual item que vamos conseguir ganhar. Podem ver que eu não tenho nenhum item novo, eu vou vir aqui ó, e o promo code é, deixa eu encontrar aqui ó, beleza. Esse daqui ó, Roblox, tá vendo ó, desse jeito aqui ó, deixa eu ver, não, calma, desse jeito aqui ó, o promo code, deixa eu ver se é desse jeito mesmo galera. É isso mesmo, esse daqui é o promo code, só vir aqui ó, pronto, podem ver que funcionou, 3, 2, 1, aqui vai aparecer o item que eu consegui ganhar, que é esse item aqui ó, tá bom? Um novo item grátis de promo code que saiu aí no Roblox, beleza? Então é isso, muito obrigado quem assistiu até aqui, até o próximo vídeo, falou!